E aí galerinha, eu estou por esse caminhão aí, ó Chegou aqui sem acionar o compressor Fui olhar Fui olhar, tem gás no sistema, tudo certinho Quando eu fui olhar a parte elétrica É... Vi que esses fios tinham dourado, a mamãe, não é, não? Aqui, ó O dono queria soldar, só que eu disse que O tempo ia dourar de novo, não preste, é gambiarra Eu vou colocar a nova Esse caminhão aqui é 24 volts Quando você for ver direitinho, tem que ver se o caminhão é 12 ou 24 volts Esse caminhão aqui é 24 volts Eu vou trocar essa bolinha no lugar Vou tirar esses paráfras aqui, ó E colocar a copa de suor para aqui do lado Porque é uma agressão flexível, ó Não é, não é? A agressão flexível dá para tirar no lugar Vou tirar a correia fora Essa correia fora aqui, ó Para a gente poder tirar o... O copa só do lado Para ter que poder tirar essa corinha Para folgar essa corinha aqui Você vai no esticador Pega aqui um cabo de força Vem aqui no esticador Venha aqui dentro desse furinho, ó Ó Olha, ó Olha, já afogou a correia Onde já afogou a correia, ó Usou um cabine em força, né, ó Vamos tirar esses parafusos aqui do lado Para a gente poder tirar As pessoas do lado Essa aqui é a bobina nova Aqui, ó Aqui, ó O coto dela é o DS 12-005 24 volts Ela é Vamos usar esse saca Para sacar a polia Eu vou usar esse aqui Para sacar a embreagem Tirei o parafuso aqui, pessoal Aí tem uma roelinha de pressão dentro Tem que tirar essa roelinha, sabe Tem o parafusinho E a roela Saca aqui, ó Saca e rosca Tem uma rosca dentro dessa embreagem, ó Tá saindo, ó Tá saindo não, pô É a dada, não? É a dada Ei Agora, por exemplo, tá no pinhame, né A hora que eu trabalho daí Não dá nem o ar, né Olha, olha Agora aqui dentro tem uma presila Dá uma limpada aqui Para vocês terem a presila Só deu uma limpada A presila aqui, a presila A presila aqui, ó Tirar ela Para poder tirar a polia fora Tirei a presila Quando for colocar ela até um lado O lado dela é mais baixo aqui Vamos colocar o saco aqui Para ver se sai aqui Vamos ver se está patilado no lugar Se não é patilado no lugar Vai ter que tirar esses parafusos aqui Faixar o compressor Para poder sacar É, gente, o saco não caba aqui Vou ter que tirar esses parafusos Para poder afastar o compressor do lado Para a gente poder sacar Deixa eu pulear aqui, ó Tirei os parafusos, ó Será que eu coloco aqui do lado aqui agora? Ó Renan, agora cabo Aí, pessoal Afastei, ó Deu para colocar o saco agora, né, Renan? Coloquei a porquinha aqui Ó o saco não danificar a rosca Agora vamos sacar a polia aqui fora Olha aí, pessoal Sai já a polia fora Vem aqui, ó O saco não fica Vem aqui, ó Abobinar essa aqui, ó Aqui, pessoal Sai que é a polia fora já Aqui é a bobina aqui, ó Isso aqui é a bobina, né, Renan? Aqui nessa bobina para tirar, pessoal Ela tem uma trava aqui, ó Por dentro A turista está para mostrar aqui, vocês Olha a travinha lá, Renan Vamos tirar essa trava para poder sair a bobina Certo? Olha, não precisou tirar o gás Só deslocou Com a pessoa Para a lateral Para poder, nós, tirar a bobina fora Porque tem muita gente que quer desmontar tudo Para a pessoa colocar o gás Eu não Faço um serviço Com qualidade, bem feito Sem querer enrolar ninguém Entendeu? Aí, ó Tem muita gente que quer tirar o gás Não precisa tirar o gás, pessoal Façou com a pessoa do lado Dá para trocar as peças, certo? Aí, pessoal Tirei a presilha Com essa tribuna fora Essas bobinas aqui, pessoal Ela vem um aterramento aqui, ó Você foga esse parafusinho Faz o aterramento nela E o outro nesse fio aqui, ó Que é o positivo, ó Certo? Um pouquinho de ferrugem nela Mas sai Original ainda Que é tendo um pouquinho de travada Porque tem muita sujeita ainda Fica que eu estava atrasado um pouco Esse aqui é o fio da aterramento, né, Renato? Bobinha nova Igualzinha Mesma altura Tá vendo? Agora é só colocar no lugar lá Certo? Vou jogar mais um clubezinho aqui Para dar uma lubrificada Mais ou menos No ferrojado Agora vamos limpar Agora vamos limpar Colocar a bobinha nova no lugar O fio aqui Fica para cima O fio, ó É não Tem esse furo aqui, ó Do lado Para entrar nesse Nesse pino aqui Está vendo? Não tem como errar O fio fica aqui para cima O fio, ó Para você fazer o aterramento aqui E puxar positivo É, galera Coloquei a bobinha no lugar Para ser o fio E o aterramento aqui, ó Coloquei a travinha dentro É, ó Parece que é colocar a polia aqui agora No lugar E a embreagem Já coloquei a polia no lugar Polia no fio Coloquei a trava aí, ó Tem uma travinha Vou tirar essa porca aqui Para poder colocar o parafuso A embreagem no lugar Tem que ter cuidado, pessoal Porque aqui dentro está uma chavetinha Chavetinha Para colocar ela No lugar Pode ser que ela caia E você não veja Entendeu? Aí, pessoal Coloquei a embreagem no lugar Coloquei a chavetinha aqui No lugar certinha Já apertei aqui na pneumática De leve Para não espanar a porca E é só colocar os parafusos aqui agora Passar uma fio de solanta aqui E colocar a correda no lugar E finalizar o serviço Entende, pessoal? Simples, fácil Mais difícil de trocar Essas peças aqui de força Certo? Troquei aqui sem precisar tirar o gás do sistema Beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo aí Me ajuda aí Se inscrevendo no canal E deixando um joinha para nós Cada vez Fortalecer o seu canal Beleza, galera? Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí